Agora eu estou aqui no nado. É a hora mais vem que tem. Você só tem que ajudar nessa paga-cuma? Já chegou, já abrindo a canaiada. Já aprechou, já aprechou. Pega mais aqui, viu doutor. Você aqui não tinha um, agora chegou dois. Chegou dois. Doutor, você cadê aqui, doutor? Cadê você tá aí? Que milhão é difícil, viu? Menino, o que é que está acontecendo com essa galinha? Está botando um ovo branco e um ovo rosto. Eu estou pensando que essa galinha está saindo com um gato de seltono. Porque, dois quadradinhos, um branco e um rosto, não é? Que diferença da mulher homem tem? Espera aí que eu vou dizer, meu bem. É que o homem tem cabelo no peito. Tem o queixo cabeludo e a mulher não tem. É que o homem tem cabelo no peito. Tem o queixo cabeludo e a mulher não tem. Minha velha! Minha velha! Cheirosa da Gota Serena! Menino, essa velha quando não tá com suvaqueira Mas será que sou a molesta dos cachorros? Pra não dizer, velho! Pra não dizer que é você, né velho? Respeita, velho safado! Do céu! O que foi? Esses ovos é só de uma galinha só? Sim, mano, é só de uma galinha só esses ovos. Ah, pois eu estou notando uma diferença aqui nesses ovos e eu quero uma explicação sua, mulher. E aí? O que é? O que é? tem um ovo roxo e tem um ovo belvinho. Por que é isso? Diga aí, minha Zé, o que está acontecendo? Se é só de uma galinha, o ovo era para ser tudo branco ou tudo roxo? Mané, é só de uma galinha. É só de uma galinha, entendeu? Eu estou achando que ela está saindo com um galo de Céu Antônio. E quer dizer que é um ovo roxo e outro branco porque ela está saindo com outro galo, não é? Assim ela tem dois galos, não é? Mané, ela saiu daqui escondido do galo daqui por certo, não é, Mané? Aí está saindo com outro galo, não é? Sim, Mané. Do Céu, um assunto puxa o outro. Sim, diga aí. Nós tem quatro filhos, não é? Tem sim, graças a Deus. Messias vando, Jurema e Toinha. Isso. É, Toinha e Messias é moreno, bem moreninho, né? Sim. E Jurema e Messias é bem alvinho. Por que é isso? Hein do Céu? É porque está acontecendo o que aconteceu com o galo, dois pais também, é? Eu estou tão feliz com a vontade de abraçar alguém. Ai, por que está doido? Deixa eu sair, rapaz. Ai, por favor, é melhor assim, é melhor a arma mesmo. Você não é becha não, véi? Você não é branco? E eu não sou morena? Aí puxou dois a você e dois a mim, véi. Ai, é? É claro que é. Tá bom, minha véia, bem explicado. Não é, parceirada. É o que é? É para explicar outra? É para me explicar outra vez, é? Não, tá bom, do Céu. Vem bicho. Ei, véi. Você está bom tirar essa baiba? Porque está branco. A baiba está branca e está muito feia com essa baiba. E é, do Céu? E se eu tirar o fico bonito? E está mais novo, né? Ah, pois nós tiramos agora. Se quiser tirar. Eu vou buscar ali o canivete, a batinha para fazer a espuma para tirar a sua baiba. Vai buscar logo, mulher, que eu quero que quando eu tirar essa baiba eu vou para Antônio Martinho. Vai ver o que, Antônio Martinho? Depois eu digo, vai buscar os instrumentos de tirar a baiba. Eita, véia feia. Você é bonita, menino do Céu. Viu, véi. Vai, véi. O meu menino é bonito porque puxou a eu, um foi a você. Se fosse puxar a você, era todos os quatro feios. Só a senhora do Céu. Eita, eu comprei esse balde e hoje já está assim. E agora? Eu vou ter que consertar o fundo dele. Eu vou lá em seu mané. Talvez ele saiba consertar fundo. Está vendo, Chega? Pergunta ao povo quem é mais bonito, se é eu ou você? Passar aqui na cara aqui. Para abrir a boca onde é, para você saber onde é a boca. Pronto, está cheio de escudo. Está vendo? Deixa eu passar agora o canivete. Eita, pio tomou de canivete? Misericó. Ih, rapazeira, bem bonzinho. Doutor! Cortou um pouquinho aí, véi. Cortou um pouquinho? Tem pouquinho a coisinha. Pois cuidado, Doutor. Senão você vai sangrar eu. Se você está quieto, você... Oh, meu pai. Aí, véi. Aí. Cortou um pouquinho também aí. De pouquinho em pouquinho daqui um pedaço eu vou sair daqui sem cara. Ah, que eu não me importo. Só que você vai sair daqui que não traça a barba, tadinha. Ih. Não, vamos embora. Cortou um pouquinho. A gente para lá, véi. Oh, coisa bem empregada. É bem feito. É bom assim cortando mesmo. Vem sem regões. Vem cá para tirar o resto. Vem cá para tirar o resto. Por que você vem? Vem aqui, véi. Senta aqui, ó. Senta aqui para me tirar a barba aqui. Vem colocar e vai já. Se você cortar eu de novo, Deus do céu, não dá certo não. Eu vou ficar sem cara. Senta aí, fica não. E eu não estou aqui. De brincadeira não, viu? Estou falando sério. Olha lá, que besteira. Ai, 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 ai. Só um pouquinho, cocô. Eu não vou. Só um pinguinho, véi. Tira o resto do tiro. Tira logo isso tudo. Logo uma vez, vamos? Seu filso. Seu filso. O que é? Abra a porta para conversar com eu, ladrão de cueca. Como é a história aí que você está dizendo? Você roubou minha cueca. Lá do varal, lá em casa, viu? Que do céu, bateu e botou e passou lá. Você passou lá e roubou ela. Me respeita, véi. Sem futuro. Me respeita não. Abra a porta. O que? Me vê minha cueca. Ei, rapaz, me respeita. Ei, rapaz. Ei, rapaz. Ei, minha cueca. Ei, minha cueca. Ei, minha cueca. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei. Ei, minha cueca. Ei, minha cueca. Ei, minha cueca. Eu me respeita. Me respeita. Vai pra pular, né? Que pura? Ei, rapaz. Eu venho achar muito. E que negócio é esse, homem? Isso é uma situação... Já pensou um negócio dessas? Né, a minha mão?